Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, olha só, tô aqui no município Tangará, Santa Catarina, olha só, gente, aqui. Gente, aqui tem um homem, seu Nelson, ele tá aqui há mais de 70 anos num bar, e a gente veio fazer sua homenagem pra ele. Se estima que esse casarão aqui tem mais de 90 anos, vamos mostrar aqui, ele tá há mais de 70 anos aqui nesse lugar. Vamos juntos. Olha só, aqui tá seu Nelson. Tudo bem, seu Nelson? Tudo bem. Prazer em conhecê-lo, minha alegria tá aqui. Obrigado, eventualmente, pra você também. Muito bem. Muito bem. Como é que o senhor veio parar nesse lugar, Amir? Olha, sei lá, como é que eu vim parar. Não tem nem explicação, né, porque nós viemos lá do Rio Grande, de Montenegro, né, do Rio Grande do Sul, eu nasci no Rio Grande do Sul, no Montenegro, né. E daí viemos aí pra Luzerna, antigamente não era Luzerna, era... Era um bom retiro, né. E daí, ficamos lá, morando ali, em dois irmãos ali. Depois meu pai vendeu lá e viemos pra Tangará. Chegamos aqui... Viemos morar aqui, indo lá, aí pra cima das nossas casas, que tinha ali três casas, assim, grande, tipo essa aqui, ó. Aí morava três famílias, três moradores, mas era cada um separado, assim, sabe. E depois, fomos indo, né, remando, como diz o ditado, né. E aí, eu... Minhas irmãs arrumaram tudo o serviço aí da fábrica de seda do Pansieri. Como é que é do... É tio do Falso, né, ou como é que era o nome dele ainda. Ângelo Pansieri, né. Todas elas trabalhavam aí, eu levava comida pra elas no meio-dia, sabe. E daí, fui indo, foi... Daí, quando fechou a fábrica, daí fui morar em... No Linho, trabalhar no Linho, né, né. Fomos morar lá também. Depois, em Gramado Santo, né. Ali, né, que eu fiz a... A primeira comunhão, né, aos 14 anos. Aí, eu vim pra Tangará estudar aqui no grupo escolar. Lá não tinha mais aula pra mim, né, em Gramado Santo, né. Tinha que vir trabalhar... Vim até de Gramado Santo, estudar no grupo. E meu pai ficou trabalhando lá, na roça, tudo, né. Tinha uma junta de boi grande, quatro... Duas juntas, né, de boi grande. Trabalhava pro Chaparra Madeira, com o Cacarossa. Aí, viemos pra cá e... Aí, vim trabalhar aqui no Clube Recreativo, né, Que era o mais famoso do Santa Catarina. Que nem esse aqui, o hotel aqui, o Hotel Rio Bonito, né. Era o mais famoso. E de Portuinha, lá, Marcelino Ramos e o Clube Recreativo também. Que vinham muitas orquestras boas. Aí, comecei trabalhando no clube, de garçom lá, né. Primeiro, armador de pau, de bolon, sabe. E depois, garçom dele. Armador de pau, o que que é, pra quem não conhece? Armador de pau, de bolão. Sabe aqueles paus do... Ah, do bolinho. Bolinho, é. Tipo boliche. Não, bolão, né, chamam, né. Boliche, eu acho que é outra coisa. Bolão, tinha duas canchas de bocha ali, de bolinho, né, desse aí, que eu estava dizendo aí. Aí, comecei depois a trabalhar no bar e fui indo, fui aprendendo, né. Trabalhei muito, quando eu tinha de menor ainda, da infância, nós tínhamos que trabalhar, porque o que que ia fazer, né, com a paz, não era único, né. Então, vamos indo, trabalhando. Então, esse clube era bem famoso aqui, né. Sim, esse hotel era o maior. Era o hotel que tinha aqui, de Portuinho, a Marcelino Ramos. Aqui, nesse lugar. Nesse lugar. Nesse lugar. Recreativo, mais pra frente ali, né. Que agora é tudo novo, né, mais moderno, né. Aquela época era de madeira, tinha escadaria pra subir. Bom, né. Ali na Patrícia, a estação ali, tá. Pois é, e aí o senhor é muito novo aí, trabalhando, hein, Piazão. Ah, 90 e poucos anos, já tenho. O senhor já tem 90 anos. Sim, já passei dos 90 anos. Ficou 91, quase. Dia 30 de março, agora, vou fazer 91 anos, né. Então, tá perto de 80 anos que o senhor tá aqui. Perto de 80 anos que eu tô aqui, né. Isso aí, mais ou menos, né. E aí, e aí o senhor foi ficando, hein. Foi ficando. Daí, compremos, daí, do meu patrão, que era do Indogalina, né. Aqui, vai. Aí, a gente foi. Dane, sabe, vou vender pro Nelson. Era pra mim ter saído. Muitas vezes fui convidado pra comprar no outro lugar. Mas eu, aí, eu não... Nunca tinha vontade de sair do Tangará. Sempre gostei daqui, né. Olha só. E gostava da política, né. Formei o PDP, que é integrado. Brizola. Brizola, isso aí, não tem nem dúvidas. Agora, eu botei aí pro... Eu tinha só um candidato que eu botei. Só pro João Rampão, né. Eu gosto do João Rampão, porque o pai dele também era... Esse tipo de Brizola, assim, sabe. Gostava muito velho Rampão. E era de outra partida. Queria trazer ele pra cá com nós, mas ele não veio. Se ele estivesse vindo, ele era prefeito aqui em Tangará. Nós ganhamos eleição estourada aquela vez. Duas vezes, né. Com o Bolsói, com o Bolsói. Era de Viana, né. Mas fomos tão infelizes com os dois. Daí o Bolsói morreu. E o Cavalco, aquele que era o secretário da Prefeitura, aí, acabaram com o partido, né. Daí não quis mais saber de política, assim, sabe. Mas só fã do Brizola, ainda. Até hoje. Brizolista. Brizolista. Porque ele queria ver todas as crianças na sala de aula. Dia inteiro. Que tinha que estar na aula. Sair formado de lá. Com médico, tudo. Médico, dentista, tudo. Sair com o canudo na mão, como diz o ditado. Ser formado. Poder arrumar serviço, né. Se ele tivesse entrado aquela vez de presidente da República, nós não teríamos os nossos filhos tudo perdidos em droga, coisa errada, né. Tudo perdido. Hoje em dia, você não pode fazer mais nada, né. Olha só. Os filhos tomaram conta, né. Então, esse prédio aqui no começo, ele era hotel. Era hotel. Era hotel. Com o Schmitt, Schmitt Hotel. Era alemão, alemão. Era alemão, foi embora para Florianópolis. E o senhor era alemão, italiano? De origem, alemão. O senhor era alemão. Meus avôs vieram tudo alemão, meus avôs. Quem que eram eles? Ah, eu me lembro da avó, que era a Ana, parece, né. Eu não me lembro mais do meu avô, né. Eu era muito pequeno, era quando eles vieram tudo da Alemanha. Aí lá em... Ah, deixa eu contar uma coisa. Aí lá em coisa, como é que era lá no Montenegro, né. Daí o tempo da guerra, que meu pai estava nessa revolução, tudo sabe. E daí no tempo da guerra, não sei se era contra a Alemanha. Getúlio não queria guerra contra a Alemanha. Contra a Alemanha. Getúlio não era a favor, né. Mas quem entrou em guerra foi o general do exército, aquela vez, comandante. Teve que entrar, porque os americanos chegaram aqui no Brasil, soltando o papelito, que eram os alemão que estavam soltando. E era mentira. Era tudo mentira. Era tudo como é que se preparado para o Brasil. Isso aqui, ele era um... Pois é, antigamente chamava hotel já, ou era pensão? Como é que era? Era hotel Rio Bonito. Era hotel mesmo. Sim, tinha a placa, tudo ainda grande. Quantos quartos tinha aí? Ah, ali tem bastante. Tem três andares, tudo cheio de quatro. O senhor ainda recebe? Não, não. Foi desativado a água, a luz, tudo. Ah! Já foi entregue para o pessoal. Aí as camas, tinha cada cama boa, daquelas camas antigas, sabe. Daquelas de médico, de hospital, sabe. Muitas camas foram entregadas. O senhor chegou a atender? Distribuído tudo, né. O senhor atendeu como hotel? Não, não. Eu só acobar aqui. Em cima era... Tinha o Hotel Schmidt. Depois do Hotel Schmidt virou para o... Para o Luiz Langer, que é o pai do meu concunhado. O Luiz Langer. Eu comprei o Luizinho daí. Daí comprei o prédio aqui do meu concunhado. Que a mulher do Luizinho Langer, que mora lá em Langer, está viva ainda. A dona Elza Menocin, né. E eu era casado com a Gessi Menocin, que era a irmã das duas, né. E daí ela... Eles estavam vendendo. Daí eu arrumei dinheiro ali e comprei uma mulher. A minha, naquela época eu paguei barato, né. Porque, sei lá, não valia nada isso aí. Pinta-Gará. E aqui, antigamente, de ser bar, era mercearia. Como é que é? Não é mercearia, é? Bodega? Isso? É um bar assim, de lanche, coisa nada. Tipo uma lanchoneta, assim. Tinha de tudo, né. Jogos também tinha. Hoje em dia não tem mais jogos, né. Não deixa mais jogar ainda. Ah, sim. Mas, olha. E o senhor foi muito feliz aí dentro. Como? Foi muito feliz aí dentro. Quem? O senhor é muito feliz aqui dentro. Ah, aqui é o meu lar, né. Eu não fico em casa. Às vezes eu moro lá em cima, na frente da rádio. Ali do lado da rádio, da garança. Mas, de manhã cedo, eu levanto às sete, seis e meia. E desço aqui pra baixo. E a minha filha fica brava. Ela não quer que eu venha cedo. Mas eu venho e de noite, às oito horas, subo pra casa, né. É, isso é vida. E o que o senhor tem pra atender o pessoal hoje aqui? Como? Pra atender? É. Tem de tudo um pouco. Salgadinho, essas coisas. Bala, chocolate. Bebidas de álcool, cerveja, Guaraná. Tem bastante coisa. É movimentado aí, de noite? Não, de noite não funciona até as sete e meia, oito horas. O máximo, de noite, que não deu até as oito horas da noite, pode fechar que gasta só a luz, né. Não adianta. E o pessoal que vem aí? O pessoal vem pra tomar uma cerveja? Vem, cada noite e meia vem, mas tanta gente aí. Qual é o cliente mais velho que o senhor tem aí? Ah, sei lá. Agora eu vou te dizer quem. Quem é dos mais velhos aí? Tem bastante, mas Moreiro faz tudo, né. Tá sobrando só o senhor. É só eu dos velhos mais antigos aí, né. Então, não sei o que que eu vou te dizer agora. Noventa e um anos, pense. Mais de setenta anos aqui. Olha só. Acho que é mais de setenta anos. Mais de setenta, né? Quase oitenta, bem, na verdade, né. Ah, como eu estava terminando de contar a história lá de Montenegro, lá do meu pai. Ah, tá. Então, ele construiu uma casa de material, lá, sabe? Era do tipo, naquela época, era no município de Montenegro, era do lado. Agora é município também cambestre, né? Cambestre, Montenegro. Naquela época, perdicia pra um... Que nem Ibiã, mesma coisa. Perdicia pra Tangará. Era o distrito, né, eu acho, né? Então, ele construiu a casa e daí ele teve que esconder todas aquelas armas que... As armas que vieram da Alemanha, que meus avôs trouxeram da Alemanha, sabe? Armas pesadas, né? Foi posto dentro dos pilares, assim, sabe? Esconderam dentro, quando fizeram a casa. Tá? Tudo bem. Daí, eu fui visitar a minha irmã mais velha, no Rio Grande, em Ipirubá. Ela me disse, olha, meu irmão, você vem um dia aqui pra nós ir lá pra Montenegro. Eu quero te mostrar lá, né, que o meu pai escondeu as armas. Mas que arma é do Sem Pela? Mas aonde que ele escondeu? Ele escondeu lá nas escadarias de concreto. Tá? Mas eu pensei que era brincadeira, né? Naquelas alturas, né? E ela sempre me dizia isso, eu queria mais ir lá, né? E daí, naquela época, quando eu quis ir lá, ela ficou doente. O meu cunhado faleceu também lá, o Edmundo, né? Ela ficou doente. É, não podemos mais ir lá agora, porque eu não posso mais nem caminhar. Ela disse assim, você vai só vir agora, quando eu morrer, você vai vir. Aí, vamos lá, né? Aí, eles queriam que eu ia te levar lá, pra você ver, pra você ir lá, olhar. Ela disse assim, né? Porque o terreno tá lá. Meu pai não vendeu, ficou lá o terreno. Foi desapropriado, certo, depois, né? Sei lá o que fizeram. Até hoje eu não pude ir lá, né? E daí, veio os parentes do Ferreiro, o irmão do Ferreiro, do... Como é que é ali, do... Que morreu, o seu Ferreiro ali, o Narcísio, o pai do Clade, do Gilmar. Eu contei pra ele essa história, porque o irmão dele mora lá também, sabe? Um montão. Aí, eu disse, eu decotei pro Ferreiro, eu disse, mas eu não sei se é verdade, se ela tava brincando, só pra nós ir lá, visitar, onde que ela nasceu também, eu disse, né? Mas ela sempre fala isso aí, pode deixar, eu vou descobrir, ele disse pra mim, né? Aí, veio um dia, assim, o irmão do Ferreiro, ele e o filho dele, um baita do maçã, tipo Bernão, assim, sabe? Veio ali, chegou lá na casa do Ferreiro, ficaram lá, de repente, veio a ligação aqui pra mim, diz, olha Nelson, meu irmão chegou lá de Piru, lá de Montenegro, eu disse assim, Nós, eu quero falar com ele, diga pra ele, vem aqui, não, já tô contando a história, você vai, você nunca mais diga que a tua irmã tava errada, ela disse, ela tava certa, ele disse, né? Acharam. Não, peraí. Aí, ele contou tudo lá pro Ferreiro, daí eles vieram pra cá, pra eles verem conhecer, sabe? O irmão do Ferreiro e o filho dele, né? Aí, o filho dele, quando veio aqui, me cumprimentou e... Aí, contei a história pra ele, olha, sim, assim, assim, mas eu não acreditava, minha irmã, não sei porquê, né? Aí, quando ele veio, me contou, Nelson, faz poucos dias que eles marcharam a casa, eles não acharam armamento no, como ela disse, nas escadarias, pra entrada, né? Acharam no poste, assim, nos postes do concreto, assim, sabe? Nos pilar, né? Nos pilar. Acharam tudo lá, tudo contato, tudo, nunca foi usado, né? Azar. Acharam tudo lá. E ela falou certo, minha irmã, e eu não acreditava, levava a brincadeira, eu dava risada, ela falou pra lá, porque era muito... Quando eu saí de lá, eu tinha três anos, como é que eu ia saber se meu pai construiu lá ou não? Aí, fomos embora pra cá, né? Que coisa. É? São histórias, né? História, história é muito grande. Pois é, e Bianca, aqui, Tangará, começou faz muito tempo, né? Como Tangará, primeiro prefeito Tangará foi o tal de Schaefer, ele veio lá de Florianópolis, nomeado pelo governador Ramos, não sei se era o Delbalos Ramos da Silva, chamava ele de Papa Amarelo, governador. Eu lembro bem, eu tinha 14, 15 anos, quando esse Schaefer veio ser nomeado aqui, quando virou um município, Tangará, daí esse Schaefer veio do primeiro prefeito, foi esse tal de Schaefer, que entrou aqui, o nosso prefeito, né? Foi, recebeu ali no clube, eu atendi o clube ainda, ali que eu arrumei a primeira namorada minha ali, essa Gessi, né? Tava lá na mesa e tal, você foi seguir elas, quando tinha o copo, cheia de moça assim, sentada na mesa, fui lá, fui derramar, fui olhando pra ela, sabe? Invoquei com ela e depois derramando a cerveja e derramei tudo em cima da mesa, por causa da mulher, por causa da namorada, né? Deixa eu entender o nome lá. Tá, pode atender. Escute, aí pra dentro dá pra nós entrar pra olhar? Como? Dá pra nós entrar pra olhar pra dentro da casa depois? Não, ali em cima não tá, porque eu não tá isso aí, eu tô com a grana, não tá? Ah, tá. Ah, tá, beleza. Ó, pessoal, tá alugado ali. Pessoal, enquanto vai atender ali, eu vou mostrar aqui pra vocês, um pouco, ó. Gente do céu, olha. É incrível, incrível esse lugar. Esses balcões. Gente, você pensa em um comércio. Aqui, ó. O homem é colorado, tá? É do Inter, o tricampeão, 81, 82 e 83. Internacional do Porto Alegre. Aqui tem mais internacional, tem mais internacional. Olha aqui, gente. Aqui o JJ. Olha aqui, gente. Aqui tem uma árvore. Qualquer cor. Dentro de casa. Não sei se os dois são, mas não é. Opa. É só o pessoal do canal, então. Tangará. É um casarão com um, dois, três piso. Gente, hoje é uma... É bem... Aqui tá a câmera de vereadores. Olha o pessoal aí, em frente é a câmera de vereadores. Você aqui quer visitar, você venha visitar, porque vale a pena, tá, gente? Aqui. Olha só, gente. Ah, tem que mostrar essa máquina antiga. Deixa eu entrar, com licença. Deixa eu tirar por tudo isso. Olha o pessoal, vamos ali pra nós mostrar. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente, ó. Porque... É, olha aqui, amém. Isso aqui é uma registradora antiga, né? Essa é recebida do Valdemar Pizelli, do Júlio Fugate, da loja. O ano de 1850, pessoal do canal. Vocês estão assistindo nós? Aqui, ó. Valeu. Valeu, abraço. Aqui, ó. Tem umas bebidas a enxergar. Aqui, ó. Dá uma olhada, né? Eu não enxergo direito. 1852. Olha só, incrível. Incrível mesmo. Não, é bonito, né? Ah, aqui o sorvete, né? Era o sorvete, agora eu não faço. Agora parou com o sorvete? Claro. Tem muito sorvete dentro do bolo, mas não adianta não. Qual foi a época que o senhor foi, assim, que o senhor vendeu mais? Que foi a época boa, assim? Ah, no verão, né? No verão? No verão. No verão. Vendia muito aquela época. Sei, sei, sei. Tempo do Andreas aí, do Tia Madeireira aí. Aí tinha o Andreas e tinha o Pizanes. Tinham firmas grandes aqui, né? Aí o cara tá rodoviária nova ali, sabe? Tudo, tudo, Pizane, Pizane Fugante, né? Pizane Andriassa, Alfredo Andriassa. Minha casa que tá ali em cima, eu comprei do Alfredo Andriassa. Isso não me lembro, Ana não me lembro mais do meu senhor. Muito bem. Então o senhor gosta do comércio? Gosto. Comércio é bom. Com o pessoal conversando, né? Passa ligeiro o dia, tudo. Se eu fico em casa... É... É verdade. Muito bem. Qual o conselho que o senhor dá para as pessoas, para os novos, assim? O que o senhor gostaria de falar? Trabalhar, né? Caprichar, trabalhar. Primeiro lugar, não fazer tatuagem. Porque não arruma emprego, né? Com tatuagem. Segundo lugar, não evitar droga, né? Essas drogas, coisa nada. Terceiro, não fumar. Eu fumo. Porque o doutor Oscar me viciou fumando. O juiz de direito, né? Naquela época, né? Aí não parei de fumar. Mas eu peço aos novos que não fume. Meus netos, bisnetos, eu sempre falo, né? Comer, em primeiro lugar, a comida, né? E o resto é história. Você não leva nada para o cemitério. Tem que comer. Se tiver coisa boa para comer, você coma. Aproveita a vida. Aproveitar a vida. Ele ia aproveitar a vida. Não é aproveitar a vida bebendo, enchendo a cara, coisa nada. Incomodando os outros, né? Aproveitar a vida é com os amigos, conversando. É, conversando. Isso aí. Muito bem. Muito obrigado, viu? Deus abençoe o senhor bastante. Saúde. Obrigado. Eu vou filmar um pouco dentro da cidade aí, para mostrar para o pessoal. Aham. Daí nós vamos falando. Tirei uma foto aqui. Abraço. Tudo de bom, viu, seu Nelson? Bastante saúde. Valeu. Olha o pessoal do canal. Vamos saindo aqui. Aqui é Tangará. Vamos saindo aqui. Vamos sair por aqui. Vamos lá no carro. E vamos sair gravando, né? Olha só o pessoal do canal. O homem foi amarrar o tênis aqui. Vamos embora aqui. Vamos passando, pessoal do canal. É, o cinema, pessoal. O cinema é mais à frente aqui. Pessoal, eu vou gravar um pouco para vocês aqui de Tangará, Santa Catarina. Eu vou só passar na frente do Baile da Luce. Porque daqui uns dias eu vou... Eu vou passar gravando lá, gente. Aí, ó. Então vamos junto. Você do canal. Estamos aqui com o cheiroso. Esse aqui é o carro oficial do JJ, gente. O nosso carro, o outro, mais uma vez, está com problema. Mas vamos seguindo. Vamos seguindo. Eu vou lá, gente. A construção está lá. Eu quero que o senhor segure aqui para mim. Estou mostrando a rua. Isso. Deixa eu jogar aqui um pouquinho aqui. Aí. Estou mostrando aí, tranquilo. Sim. E eu vou falando aqui. Para nós sair no Baile da Luce, vai reto? Faz a volta? Isso. Aqui, ó. Tá bom. Vamos aqui. Tem um carro esperando para você sair aqui, gente. Você do canal, velho. Calor. Calor forte aqui. Saindo o verão, graças a Deus. Só o senhor vai hoje. Aqui, ó. Aqui, acho que eu consigo. Aqui. Isso aqui, né? Cadê o Boa? Que deu o Boa. Olha só o pessoal do canal. Tangará, Santa Catarina. Aqui, na verdade... É igreja. Aqui é igreja. É que, na verdade, o que acontece? Essa cidade aqui, ela se desenvolveu por causa da linha do trem, né? Passava o trem aqui. Vamos levar. E aqui, gente, nós vamos pegar a direita e nós vamos sair lá no Baile da Luce, que é um bairro bem bonitão. Hoje nós não vamos chegar lá porque nós temos outros compromissos aqui. Mas eu marquei com ela aí, nos próximos dois meses, ela vai aparecer no canal. Ela já tá bem tratada com ela, essa visita aqui. Então vamos junto, pessoal do canal. Então vamos fazendo uma volta aqui. Ah, aqui onde a gente tá passando era o trem do trem. Lá em cima, nós pegamos a esquerda ou a direita? Esquerda. Então vamos juntos, gente. Vamos fazendo o canal aí. Esse carro aqui não tem o fixador. Vamos lá, temos o pedal. Um pouquinho aqui, ele tá passando lá. Passou. E vamos embora. Gente, o Baile da Luce aqui é bem diferente também. Inclusive, bar... É... Você digita aí, J888, Bar Luce. Tangará, vai passar, vai mostrar pra vocês. É um lugar assim muito decorado, muito bonito. Onde tem um estoque feminino muito legal. A gente fez uma entrevista com ela, o quê? Que deve estar fazendo um ano e pouco atrás. Um ano, né? Mais, né? Um pouco mais de um ano, né? Que a gente esteve aqui, conversamos com ela. Fizemos uma entrevista bem legal. No bar dela. E assim, gente, é incrível. Como esse Baile da Luce, ele é bonito. Ele é bonito por dentro e por fora. Hoje, eu não vou mostrar ele por fora. Vou mostrar ele por dentro. É, eu vou mostrar ele só por fora, gente. Olha lá, gente. Olha que show que ele é. Cheiro de sapato croque. Foi aqui, gente. Que a gente conheceu o seu santo piano. Na gravação do... Nessa gravação aqui, nós conhecemos ele. E nós conhecemos ele. E aí, a gente marcou. Dali um mês, a gente voltou e fizemos uma... O seu santo piano, gente, é aquele da... Aquele que benze, exatamente. Bom, gente, eu vou fazer a volta bem aqui, ó. Estou esperando aqueles carros passarem aqui. Pode vir aqui pra mim, por favor. É, não tem segredo, só mais três. Isso. Olha só, pessoal. Vamos fazer a volta bem aqui. Vamos fazer a volta bem aqui. Nos cachorros. Bom, fizemos a volta, já? Vamos, ó. Olha só, pessoal do canal. Vamos junto aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá, porque... O que que acontece, gente? O santo piano é aquele benzedor que benze da hérnia na árvore e tal. Então, a gente tem um tempinho e nós estamos perto. Nós vamos fazer uma visita pra ele. Dizem que depois da reportagem ele tá recebendo muitas pessoas. Muitas pessoas, sei lá, do Brasil e do estado aí. Porque ele benze de hérnia e tal. Inclusive, tem um... Tem um... Tem canal que publicou a nossa reportagem que nós fizemos do seu santo piano. Assim, publicou... Copiou e colou, né? Então, se passando pelo JJ. Mas... Até por copiar por mim não quer dizer. O que eu acho... O que eu não gosto é a pessoa, pelo menos... Teria que dar um crédito, né? Já que ele usa as palavras que eu uso. Que fui eu que falei. Toda entrevista na íntegra, quem fez fui eu. Quem veio aqui, fui eu fazer. E aí... A pessoa... Digamos que ela tá se passando por mim. Então... Eu não acho legal isso. Eu não acho legal isso. E é... E aí em outra rede social. Nem vou falar qual. Beleza, gente? Então vamos junto aqui. Vamos seguindo a nossa jornada. Aqui... Também é uma estação antiga, né? Essa estação aqui... Nós já gravamos no canal. É uma estação assim... Show de bola aqui à direita. Então você digita... Estação Tangará. JJ88, estação Tangará. Aí você vai ver aqui a reportagem na íntegra aqui no nosso canal. E é show de bola. Vamos mostrar aqui o lugar onde... Eu e o Jorge... Nós passamos e almoçamos hoje. Um almoço bem bom. Um almoço bem... Um almoço de primeira mesmo. Olha só o pessoal do canal com a mão direita aqui. E vamos seguindo a nossa jornada. É... Eu lembro uma vez... Aqui, gente... Eu estou aí a... Duas horas e meia por baixo de casa. Eu lembro que eu cheguei aqui um dia... E o comércio não estava aberto. Então quer dizer que eu saí de casa cinco e meia da manhã. Eu lembro que... Nossa, o comércio não está aberto ainda. Daí que eu lembrei. Eu tinha saído de casa cinco e meia da manhã. Eu estava passando por aqui e o comércio estava fechado. Não sei se eu estava indo a rua e o Trinta ou o Treze e Tilhas. Eu não lembro. Mas aqui, ó... Eu passei em Tangará. Duas horas e meia da minha casa. E o comércio estava fechado ainda. Então para você ver o quanto que a gente trabalha. O quanto a gente anda na estrada aí. Então vamos seguir. Aqui o fórum. Lá em cima do mundo. Bem bonitão. Tudo é bonito aqui, gente. Uma cidade onde tudo é bonito. Os passarinhos cantando e tal. Realmente tudo é bonito. A economia de Tangará é baseada bastante no agro, né? É. É isso, né? O que é? Porco? Essas coisas? Porco, abre. Tem bastante fruta. Bastante fruta. Olha os arredores aqui. Eu vi que tem indústria de papel e tal. Vinho, quase vinho. Ah, é. Tem bastante vinho, vinícolas, né? É um lugar, assim, gente. Bem diversificado. Um povo bem trabalhador. Um povo, assim, que recebe muito bem. Recebe de braços abertos o JJ. Então, um grande abraço pra todos vocês aqui. É, assim, é um lugar, assim, meio... É que é perto do Pinheiro Preto, né? Pinheiro Preto é capital do Vinho. É, Pinheiro Preto é capital do Vinho. Daí respinga um pouco aqui, né? É. Respinga um pouco aqui. Olha só, gente. Nós vamos passar aqui daqui a pouco onde a gente almoçou, né? É. É. Como é que é o nome? Restaurante da Ponte? Como é que é? Eu não sei. Cabeceira da Ponte. Eu gravei o nome. Restaurante Cabeceira da Ponte. Pessoal, e estivemos com o seu Nelson. 91 anos e trabalhando no comércio. Há quase 80 anos ele tá naquele lugar ali no bar. Olha, e ele não tá errado, viu? Acho que o ser humano tem que ser muito... Acho que a pessoa... Se a pessoa tá bem onde está, não deve sair. Agora, se a pessoa não tá contente, não tá realizando o sonho, tem que ir pra frente. Tem que ficar num lugar onde... Isso é comum nas gerações mais antigas, né? Você sente feliz, né? É, as pessoas ficassem mais tempo. Mas já passamos ao restaurante, né? Não. Ah, não, passamos aí? Tá, tá pra frente. Tá pra frente, né? É, eu tô meio perdido aqui. Então vamos junto aqui. Aqui é Tangará. O Santo Piano é Campos Novos, né? Não, é Tangará. É Tangará também. Acho que pertence pra Ibiã, na verdade. Ele tem a divisa de Ibiã e Tangará. Ah, é, eu acho que é Ibiã mesmo, realmente. O senhor tá... É a divisa, né? Mas eu acho que é a Ibiã. O senhor tá correto. Olha aí, ó, pessoal. Vamos viajando aqui. E aí, estamos aí, bem tranquilo. Bem tranquilo, fazendo a gravação. Lá em cima é o Moragudo. Ah, lá em cima é o Moragudo. Ibiã. Vai, Tangará. 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 A gente já filmou lá, gente? O JJ já subimos lá e já fizemos uma reportagem lá com o seu Tibis. Esqueci o sobrenome dele, mas ele me levou lá. A gente fez uma reportagem bem legal lá. Aqui, gente, ó. Ó o restaurante Cabeceira da Ponte. Aqui que a gente almoçou e eu almoço tava muito bom. Recomendo você vir aqui, tá? Olha só, pessoal. Vamos seguindo a nossa jornada aqui. Eu vou mostrar um pouco pra vocês. É um lugar, assim, onde não é muito plano, né? É um lugar onde é bem... Montanhoso, né? Montanhoso, né? Beira do Rio, né? É, exatamente. Beira do Rio. O senhor tá coberto de razão. Olha só, pessoal. Vamos mostrando pra vocês um pouco aqui das nossas andanças por aqui. E vamos junto aqui. É o que eu vou dizer pra vocês. Eu tava aí um pouquinho atacado a garganta ontem. Sabe, eu senti que tava enroscando alguma coisa. Aí, hoje cedo, eu tomei um antialérgico. Que agora, nesse período de flores, da florada, isso ataca a garganta da gente. Ataca sem a gente sentir. E aí, eu tomei um própolis e tomei um antialérgico. E, nossa, eu toquei uma beleza aí, gente. Toquei uma beleza. Graças a Deus. Como você pode observar, é uma área íngreme, assim, bem dobrada. Colônia italiana e polonesa. Muita, muita gente italiana e polonesa aqui na região. Pessoal, eu quero agradecer a vocês que ficaram até agora no vídeo meu. Muito, muito obrigado. Obrigado, senhor Damoni. Valeu, até a próxima. Um abraço pro senhor. Até a próxima. Até a próxima, valeu. Deixa o like no vídeo, pessoal. Compartilhe. Se inscreva no canal e vem pra gente que aqui é cheio de vídeos só. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link pra vocês de outro vídeo nosso do Sítio da Roça. Só clicar e assistir. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, gente.